E aí mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou conversar com você a respeito de um novo lançamento da Realme que vai acontecer no dia 7 de junho de forma global e que promete ser uma opção equilibrada aí pra galera que tá de olho num aparelho que não tem especificações tão estrondosas quanto o top de linha e que seja um pouco mais enxuto mas sem perder a qualidade, coisa aí que a Realme anda buscando principalmente nos seus intermediários e intermediários premium. Então depois da vinheta você confere um pouco mais sobre o Realme GT Neo 3T, uma variante aí do Q5 Pro que promete agradar bastante o público que gosta de intermediários. Então, bora lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mobografanda é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobografia, que é a fotografia com smartphones e aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia. E o que acontece? Pra quem já manja um pouco de importação e busca opções que são custo-benefício, um dos queridinhos aí da galera é o Q3S da Realme. Um aparelho que foi lançado como uma variante, né, do GT Master Edition, que a gente conhece já por aqui, lá pro mercado chinês, asiático, e que ele é um Master Edition com alguns downgrades, né? Ele tem ali algumas trocas pra que ele seja bem mais enxuto, o carregamento dele é menor, a resolução da tela, entre outras coisas. E a linha Q é uma linha que costuma fazer bastante sucesso lá na região, né, da Ásia e tal. E agora a Realme lançou novos modelos, o Q5i, se não me engano, e o Q5 Pro. E o Q5 Pro vai ser a base para essa nova variante que vai ser lançada em escala global, que é justamente o GT Neo 3T. Mas apesar dele ser variante, ele lembra bastante um GT Neo 2 com esteroides. Ele é um GT Neo 2 bufado e que traz aí algumas opções legais para você consumidor que tá de olho nesse tipo de aparelho. Então eu vou começar aqui com a nossa telinha de conteúdo, trazendo esse tweet do SuperSaf, né, que foi o que me lembrou de que eu tenho que falar desse aparelho, que ele recebeu o aparelho e fez aquele unboxing ASMR, né, que é sem trilha sonora, nada, é só as mãos ali aparecendo. Obviamente eu não vou reproduzir aqui pra não ter questão de direitos autorais nem nada, né, pra não levar destaque do YouTube, mas o link desse tweet vai estar na descrição, tá? E aí você confere o aparelho que já chama atenção, basicamente. Você vê que o design é totalmente a cara do GT Neo 2, né, um design que é bonito por si só. Só que nesse caso ele traz esse padrão aqui, né, quadriculado, que eles chamam de Race Flag, né, que é o padrão de bandeira de corrida, aquela bandeira quadriculada que simboliza, né, a linha de chegada e tudo mais. E ele tem duas cores nessa pegada. Ele tem a cor amarela, que é essa aqui, e tem a cor branca também. Opa, adiantei aqui, volto já pra essa parte. Então, olha só, nesse outro Twitter do Yogesh Bra, a gente tem, né, as duas variantes aqui do aparelho. Olha só ali na cor amarela, né, quadriculada. E ele tem também a cor branca, que é também quadriculada. Aí o pessoal até fala aqui, nossa, o branco parece bacana. E ele disse que é o mesmo padrão, ó, aqui dá pra perceber mais, porém, o branco é mais difícil, né, de registrar na tela. Mas ambas são versões que tem esse padrão quadriculado. E quando a gente fala aqui de especificações, né, o Neo 3T, ele traz o Snapdragon 870, que indiscutivelmente é um dos melhores processadores que a Qualcomm já lançou nos últimos tempos. Todo mundo que tem, né, elogia, performance, autonomia de bateria, né, ele consegue dosar bem essa questão entre performance e uso, né, da energia do aparelho. Então, é um aparelho que já é criadinho aí pela galera, que embarca o GT Neo 2 e quem tem, elogia muito. A gente tem também aqui uma tela de 6.62 polegadas, com resolução Full HD+, AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz. Aquele conjunto básico de câmeras que também tá presente no GT Neo 2, né, que é o 64 megapixels principal, 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels macro. A gente tem uma câmera frontal de 16 megapixels. A gente tem também aqui 5.000 mAh de bateria com um carregamento de 80 watts. Então, ele já se equipara, né, se a gente for comparar com um GT Neo 2 que recebeu esteroides. Então, o carregamento aqui recebeu esse upgrade. E agora tá ali na base, né, da linha GT Neo 3, que é 80 watts. Porque o GT Neo 3 base, ele também tem esse carregamento, né, 80 watts, 5.000 mAh de bateria ou 150 watts e 4.500. Então, nesse caso, a gente tem 5.080 watts de carregamento. Aqui ele fala que ele tem dual speakers, né, áudio estéreo. Esse, um da display FPS, eu não lembro o que é, mas no caso não é nada com câmera, né. A câmera tá aqui na frente, é o furinho. E ele traz aí o Android 12 com a Realme UI 3.0. Então, aqui na caixa ele já mostra, né. Olha só, o carregador, né, 80 watts SuperDart, 870 Snapdragon, a tela AMOLED, né, com taxa de totalização de 120 Hz. E aquele esquema, né, de resfriamento por vapor que a Realme coloca nos seus aparelhos. Olha só que beleza. E só pra mostrar, no caso, o Realme GT Neo 3, ele vai ter três variantes de cores, tá. Realme GT Neo 3T, ele vai ter três variantes de cores, onde a terceira variante é na cor preta. Eu vou só mostrar aqui pra você, porque eu vi a imagem mais cedo. Aqui, ó. Ele vai ter o AMAELO quadriculado, o branco quadriculado e o preto fosco, que é padrão já da Realme. Todos os aparelhos, praticamente, que ela tá lançando ultimamente. Tem a variante que é preto fosco pra galera que não quer saber de friúla, que é o aparelho na versão mais discreta possível. E aí, como você viu que eu tinha me adiantado, a gente tem justamente esse tweet aqui, que é um rumor, né. Apesar da arte aí estar bem trabalhada, mas é um rumor, ainda não tem nada certo, né. Vamos esperar até o dia 7 pra ver. Que aquela versão comemorativa Dragon Ball, que todo mundo curtiu e que tava restrita ao GT Neo 2 na China, iria ser trazida para o GT Neo 3T ser lançada globalmente. Se isso acontecer, vai ser muito bacana, né, porque querendo ou não, ele já é o GT Neo 2 melhorado. Então, tudo que a galera já curtiria no GT Neo 2, vai ter no GT Neo 3T, com carregamento melhor, né, e outras coisas. E trazendo aí a temática, né, do Dragon Ball, com a caixa personalizada, com a traseira personalizada, os papéis de parede, os ícones, temas, enfim. Tudo aí, dessa versão que conquistou o coração da galera, e que com certeza, se lançar global, vai ter um índice de vendas muito bom, porque todo mundo que tava esperando uma oportunidade de comprar esse aparelho, porque não conseguia pegar a versão chinesa, porque não conseguia um fornecedor confiável pra importar, lançando globalmente, a gente vai ter aí, com certeza, um boom de vendas, porque os fãs de Dragon Ball não vão deixar barato, né, vão querer pegar esse aparelho, sem dúvida. Então, Mabro Grafista, basicamente é isso, né, vamos ter mais detalhes no dia 7, eu vou fazer a cobertura, não vou fazer live, né, porque eu nunca faço live. Mas assim que o evento sair, eu vou trazer aqui pra você, onde comprar, valores, o que foi lançado junto. Então, lembrando que vai ser um lançamento do GT Neo 3, certo? Então, vai ter o GT Neo 3 e o GT Neo 3T, que pode vir na versão Dragon Ball ou não, e a galera também espera alguma novidade sobre a versão Naruto do GT Neo 3, não se sabe se vai rolar. Porém, sabemos aqui que temos um aparelho sólido em mãos, né, o Snapdragon 870, um bom desempenho, uma boa autonomia de bateria, com carregamento ainda mais rápido, que é o de 80 watts. Então, vamos ver aí o que a Realme vai aprontar com esse carinha. Espero que ele esteja disponível, né, na data, em fornecedores do Aliexpress, que sejam confiáveis pra galera poder comprar, e num preço acessível, né, porque querendo ou não, a linha T, ela tende a ser uma variante mais custo-benefício da linha principal. Então, vamos esperar pra ver, né, já que a linha principal, lembrando, vem com o Dimensity 8100. Então, nesse caso aí, o Snapdragon 870 vai ser aquela opção que não vai ter erro, porque é quem tá com o dinheiro contado, mas não quer deixar de ter um aparelho novo com tudo que tem direito. E você, gostou aí do GT Neo 3T? Deixa aí nos comentários o que você achou das cores, da aparência, o que você achou da possível versão Dragon Ball, e vamos continuar essa conversa. Então é isso, galera, um grande abraço, e até o próximo conteúdo aqui no Mobografando.